Hoje estamos aqui para este levo! Estudindo o salto, então vamos lá! Vai me tocar! Desculpa! E agora você coloca a próxima parte! Deu um do verde claro! Eu toco assim ó! Vou apagar de cantar! Foi lá! Deu um do verde claro! Deu um do verde claro! Assim ó! Tem que ser devagar! Não! Assim ó! Não! Não! Você gosta de ver vídeo tudo assim? Não! Então! Porque eu também não gosto! Não! Próximo! 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 Tem! 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 Então, vamos lá. Então, já achei um peito pra dentro, ó E esse? É pra dentro É pra dentro É pra dentro O doutor, nem tudo é essa coisa pra eu montar uma casa depois Ei, pai Eu tornei até esse Lego Eu tornei tudo Então, tá pra gravar Tá pra gravar? Não, tá pra gravar Então, vamos lá Vamos lá Ai, tá caindo tudo Tira Tira Agora a calma Projetar Tá tirando, tá? Tira Vamos lá Pra gravar Tira 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 Tá Tira Tiro Tira 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 E assim ficou pronto. 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 Então terminamos de fazer isso, terminamos ó, conseguimos, foi muito fácil, empurrar mais a frente, empurrar mais a frente, pronto, gostaram? 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 Então se inscreve no canal, dá um joinha para ajudar e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! E dá muito joinha, se ninguém dá joinha, ninguém vai assistir esse vídeo, então tchau! E até o próximo vídeo, tá? Tchau! 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 Tchau!